Olá, chamo-me Fernando Santos, tenho 13 anos, jogo no Sporting Club Portugal e hoje vou entrevistar o meu jogador favorito, Dário Assum. Boa tarde, Dário. Quais são as características que um médio deve ter? Boa tarde, Fernando. Um médio, acima de tudo, tem que ser inteligente. Acho que todos os jogadores têm que ser inteligentes, mas um médio tem que ser aquele jogador que é posicional, que consegue ligar bem o jogo, fazer a interligação. Às vezes um médio ofensivo, quando tu jogas tem que ter chegado à área, tem que ser um bocadinho criativo, um médio defensivo, tem que ser aquele mais cerebral, mais o pêndulo da equipa, que faz os equilíbrios. Quando jogas, como é que lidas com os teus momentos menos bons? A verdade é que tu queres sempre que as coisas te corram sempre bem e na tua cabeça tu vais com aquele intuito de que vai correr sempre bem, mas nem sempre é assim. A verdade é que eu interiso muito para mim que o que acontece faz parte do erro, faz parte de nós, temos é que seguir em frente, levantar a cabeça que a próxima jogada vai ser melhor. Quando tu eras criança, achas que o apoio da tua família foi essencial para a tua carreira? É fundamental. A família é tão mais importante do que nós, porque são aqueles que, quando as coisas não nos correm tão bem, estão connosco, quando nos correm bem estão connosco, ou seja, eles estão connosco para todo o lado. Então é fundamental o apoio da nossa escolha. Como é que foi a sensação de estrear com 16 anos no estádio da Valado? Foi incrível, foi incrível. Já tinha traçado esse objetivo de um dia querer estrear-me com 16 anos, mas não imaginaria que chegaria. A verdade é que foi um momento incrível com 16 anos estar a viver. vencer e conseguir ser campeão nacional. Foi uma experiência que nunca mais me vou esquecer, certamente. Qual foi a tua inspiração para ser um jogador? Boa pergunta. Eu sempre quis ser jogador de futebol, sempre tive a paixão por jogar futebol. A minha inspiração se calhar vou te dizer um bocadinho por mim. Óbvio que ao longo do tempo depois, vivendo algumas coisas, primeiro percebendo algumas coisas, a olhar para os meus pais, porque eles é que me dão força, o meu irmão, a minha família, isso óbvio que te dá aquela força para continuares, mas desde o princípio que o gosto sempre foi meu, de querer um dia ser jogador profissional de futebol.